Pagar menos imposto de renda e ainda ajudar a desenvolver o futuro esportivo do Brasil. Por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, isso é possível. Na reportagem de Isabela Azevedo, você confere como ajudar a formar nossos campeões. Com 1% do valor do imposto de renda da sua empresa, você pode associar a sua marca a um projeto esportivo, sem nenhum custo. Lei de Incentivo ao Esporte. Ganha você, ganha o esporte e ganha o Brasil inteiro. Com esta campanha publicitária, o governo pretende que mais empresários invistam nos atletas brasileiros. A Lei de Incentivo ao Esporte permite a destinação de 1% do que as empresas pagariam de imposto de renda para o apoio de projetos na área esportiva. Os lutadores de Taekwondo, Diego e Guilherme, recebem apoio da Petrobras por meio do Instituto de Mágica, criado especialmente para gerenciar os patrocínios da empresa. Com apenas 20 anos, Guilherme já coleciona uma lista de títulos, inclusive o de atual campeão pan-americano. Eu treino 5 horas por dia, de segunda a sexta, juntando físico específico e vou para a faculdade de segunda a sexta também, de manhã. Desde que a Lei de Incentivo ao Esporte começou a valer, 650 milhões de reais foram investidos em atletas brasileiros, como é o caso do Guilherme e do Diego. Mais de 1.800 projetos na área esportiva foram beneficiados. Eu recebo salário, plano de saúde, plano dentário, ticket de restaurante, uma parte da bolsa da faculdade. E sem esse apoio a gente não ia conseguir treinar, não ia conseguir se dedicar só até quando ia ter que trabalhar e fazer outras coisas. A Lei de Incentivo ao Esporte também é bom negócio para as empresas. Além de não ter custo extra com as despesas dos projetos esportivos apoiados, os empresários podem associar a marca ao desempenho do atleta e as qualidades do esporte, como liderança e trabalho em equipe. Toda empresa tributada com base no lucro real pode apoiar projetos esportivos. Para a empresa é uma decisão muito simples. Ou ela paga 100% do imposto de renda, ou ela paga 99% do imposto de renda devido e destina 1% ao financiamento de projetos esportivos pelo Brasil inteiro. Esse 1% que a empresa destina ao projeto esportivo, ela abate integralmente do imposto de renda devido. Além de pessoas físicas também. As pessoas físicas podem destinar 6% do imposto de renda devido também para esses projetos aprovados aqui que receberam benefício fiscal. E esses 6% a pessoa física também abate integralmente do imposto de renda devido. Os lutadores de Taekwondo também recebem o bolso atleta do governo federal. Para Diego, bicampeão da Copa do Brasil, o apoio financeiro é indispensável para o futuro do esporte. O atleta, para ser de alto rendimento, ele tem que ter todo um acompanhamento multidisciplinar por trás. E patrocínio é muito difícil aqui no Brasil. Então, se você não tiver esse incentivo, esse dinheiro para você bancar, para você buscar esse trabalho multidisciplinar como psicólogo, nutricionista, preparador físico, academia, é muito difícil. Todos os detalhes sobre a lei de incentivo ao esporte estão na internet no site do Ministério.